Olá, pessoal, boa tarde. Então, daremos sequência à correção da atividade de revisão. Então, algumas dessas questões eu já corrigi com vocês, mas eu vou repetir por conta da falha da internet no dia da correção. Então, eu vou repetir e finalizar a revisão, a atividade, a correção dessa atividade de revisão. Então, vamos começar com o primeiro. Aqui nós temos adições algébricas. Eu tenho menos 3 com menos 4 dá menos 7, com mais 2, menos 7 com mais 2, menos 5. Aqui somando os negativos e os positivos, eu tenho para os positivos mais 6 com mais 2, mais 8. E menos 3 com menos 8, menos 11. E menos 11 com mais 8, menos 3. Somando aqui esses 3 negativos, menos 3 com menos 7 e com menos 4. Total dá menos 14. Menos 14 com mais 2, menos 12. Menos 5 com menos 4 é menos 9. Repete o mais 9. E menos 9 com mais 9, zero. Somando os 3 negativos, eu tenho menos 3 com menos 4 dá menos 7. Menos 7 com menos 2 dá menos 9. Somando os 2 positivos, eu tenho mais 3 com mais 2, mais 5. Mais 5 com menos 6 dá menos 1. Agora, a letra B, a segunda, a segunda parte aqui da letra B. Então, como o espaço aqui é reduzido, tá? Eu vou tentar simplificar ao máximo. Então, aqui eu vou ter menos 7 com menos 5. Tem que tirar do parênteses, fica menos 7, mais com menos dá menos, repete o 5. Menos 7 com menos 5, menos 12. Mais 8, mais com menos dá menos, ó. Mais 8, mais com menos dá menos, 5. Mais 8 com menos 5 dá menos 3. Aqui, menos 4, mais com mais dá mais, repete o 12. Menos 4 com mais 12, ou 12 menos 4, mais 8, ou simplesmente 8. Então, aqui eu vou fazer da forma mais rápida, porque o espaço é reduzido pra gente chegar ao resultado, tá certo? Lembrando que a gente já fez esse cálculo. Então, vamos ver aqui, ó. Isso é uma soma. Aqui eu tenho sinais que vão... Vai ser feito o jogo de sinal aqui, onde tem o sinal de menos, e também onde tem o sinal de mais. Então, pra esse aqui, a gente vai fazer o cálculo na folha e coloca aqui o resultado. Então, aqui tirando do parênteses, menos 7, mais com mais dá mais, repete o 5. 5, menos com menos dá mais, repete o 6. Mais com menos dá menos, repete o 3. Então, somando menos 7 com menos 3, eu tenho menos 10. E mais 5 com mais 6, eu tenho mais 11. E menos 10 com mais 11, dá mais 1. Então, o resultado aqui, 1 ou mais 1. No próximo, menos 4, faz o jogo de sinal. Então, mais com menos dá menos, repete o 6. Mais com menos dá menos, repete o 7. Mais com menos dá menos, repete o 9. E aqui eu vou ter uma soma de vários números negativos. Então, eu vou somar de 2 em 2 pra ficar mais fácil de somar. Menos 4 com menos 6, dá menos 10. E menos 7 com menos 9, dá menos 16. E somando menos 10 com menos 16, dá menos 26. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos 26 é o resultado. E agora, o próximo. Menos 8, mais com menos dá menos, repete o 5. Mais com menos dá menos, repete o 6. Mais com menos dá menos, repete o 3. Então, eu tenho aqui também vários números negativos. Eu vou somar de 2 em 2 pra ficar mais fácil. Menos 8 com menos 5, dá menos 13. E menos 6 com menos 3, dá menos 9. E somando menos 13 com menos 9, tenho menos 22. É o resultado 22, tá? Agora, vamos ao bloco de questões C. No bloco de questões C, eu tenho menos 7. Mais com menos dá menos, repete o 5. Menos 7 com menos 5, dá menos 12. Repete o menos 8, mais com menos dá menos, repete o 5. Menos 8 com menos 5, menos 13. Esse que tá maior, eu vou fazer na folha. Repete o menos 4. Mais com menos dá menos, repete o 7. Mais com menos dá menos, repete o 1. Menos 7 com menos 4, dá menos 11. E menos 11 com menos 1, menos 12. Então, o resultado, menos 12. Menos 7, repete. Menos com menos dá mais. Repete o 5. E repete o mais 8. Somando os dois positivos e repetindo o negativo. Então, aqui eu tenho menos 5 com menos 8, dá menos 13. E menos 7. Aliás, mais 13. Repete o sinal e soma. Menos 7, 5 mais 8, 13. 13 menos 7, dá 6. Resultado 6. E o próximo, menos 7, repete o mais 3. Menos com menos dá mais, repete o 5. Agora, eu somo os dois positivos. 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Resultado, 1. E o último, menos 6. Mais com menos dá menos, repete o 5. E repete o menos 2. Então, eu vou somar todos. Menos 6 com menos 5, dá menos 11. Menos 11 com menos 2, dá menos 13. Tá? Então, menos 13. Então, os resultados. É o último aqui. Agora, vamos passar para a parte das multiplicações. Multiplicações são bem mais simples. E a gente vai lembrar da regra do jogo do sinal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se os sinais são iguais, positivo com positivo, ou negativo com negativo, o resultado é um número positivo. Mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais também. Isso é na multiplicação, tá? Se os sinais forem diferentes, mais com menos ou menos com mais, ó. Sinais diferentes, sinais diferentes, o resultado dá negativo. Lembra, isso tá relacionado à multiplicação. Então, vamos lá. Menos com menos dá mais, 8 vezes 6, 48. Menos com mais dá menos, 6 vezes 7, 42. Mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 3 sinais, então, eu tenho que fazer de 2 em 2. Mais, menos com menos dá mais, e repete o menos. E mais com menos dá menos. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 2, 96. Menos 96. Menos com mais, jogo de sinal, dá menos. E repete o outro menos. E menos com menos, resultado, mais. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72. Mais com menos dá menos, repete o sinal de mais. Menos com mais dá menos. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 4, 192. A última fileira. Menos 9 vezes 0, é 0. Mais com menos é menos. 8 vezes 1, 8. 0 vezes 6, 0. Terceira questão. A terceira questão é divisão, que vai usar o mesmo jogo de sinal da multiplicação. Sinais iguais, dá positivo. Sinais diferentes, dá negativo. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2, é 2. Mais com menos é menos. 41 dividido por 7. Como a divisão não é exata, pode deixar na forma de fração. Ou ainda fazer a divisão, 41 dividido por 7. Mas pode deixar assim na forma de fração. O resultado dessa divisão seria aproximadamente, vou colocar aqui embaixo, 5,86. Menos com mais dá menos. 72 dividido por 9, 8. Menos com mais dá menos. 32 dividido por 4, 8. Menos com mais dá menos. 48 dividido por 12, 4. Mais com menos dá menos. 64 dividido por 8, 8. Menos com menos dá mais. 40 dividido por 10, 4. Menos com menos dá mais. 45 dividido por 9, 5. Menos com mais dá menos. 600 dividido por 100, 6. Pronto, a próxima parte são as expressões numéricas que a gente vai começar a resolver. Nessa quarta questão, a gente viu na aula passada que a gente precisa observar na expressão numérica qual operação eu vou fazer primeiro. Se tem parêntese, sempre primeiro é o parêntese, tá? Aqui nessa primeira eu repito, ó. 20. Aqui faltou um sinal, tá? É sinal de mais. Então, 20 menos 15, mais 2. 2, não, mais 5, menos 2. 7 menos 6, 1. E agora nós vamos resolver aqui, ó. 20 menos 15 dá 5. Repete mais 5, menos, 2 vezes 1, 2. 5 mais 5 é 10, repete o 2. E 10 menos 2, 8. Vamos à letra B. Na letra B, eu começo resolvendo o parêntese. Então, aqui eu vou fazer 37 mais colchete, menos 25, menos e parêntese. Menos 11 com mais 19. É o mesmo que eu dizer 19 menos 11, que é 8. Repete o menos 4, fecha o colchete. Agora eu vou resolver o parêntese. 37 mais colchete, menos 25, menos. 8 menos 4, 4. Fecha, colchete. Resolvendo o colchete. 37 mais. Menos 25 com menos 4, soma. Então, dá menos 29. Tirando aqui do colchete, 37 mais com menos dá menos, 29. E 37 menos 29, 8. Vamos à letra C. A letra C, eu tenho aqui, ó, parêntese, tem uma multiplicação. Tem outra multiplicação aqui no colchete. São as que eu vou fazer agora. Repete parêntese. 18 mais 3 vezes 2, 6. Fecha parêntese. Dividido por 8, mais 5 vezes 3, 15. Fecha o colchete. Dividido por 6, igual. Resolvendo o parêntese. 18 mais 6, 24. Repete. Dividido por 8, mais 15. Colchete, dividido por 6. Agora eu vou fazer a divisão do colchete. 24 dividido por 8 é 3, mais 15. Fecha colchete, dividido por 6. 3 mais 15 é 18. 18 dividido por 6, resultado 3. Letra D. Resolvendo o parêntese. 12 mais, fecha colchete, 35 menos. 10 mais 2, 12. Repete o mais 2, fecha colchete. Agora eu vou resolver o colchete. 12 mais, 35 menos 12. 23. Repete o mais 2. Agora, 23 mais 2. 23 mais 2 é 25. E 12 mais 25, 37. Vamos aos próximos. Essas expressões numéricas são maiores, tá? Então, atenção aqui nos sinais. Colchete, menos. Eu vou resolver esse parêntese e esse parêntese. 24 menos 8, 16. Repete o vezes 2. Menos 24, colchete. Repete o sinal de divisão. 22 menos... Menos 3 com mais 2, dá menos 1. Fecha parêntese, fecha colchete. Resolvendo agora a multiplicação. Menos 16 vezes 2, dá menos 32. Repete o menos 24. Fecha colchete, divisão. 22. Vai fazer o jogo de sinal pra tirar o parêntese. Menos com menos dá mais. Repete o 1. Menos 32 com menos 24, dá menos 56. Soma. Dividido. 22 mais 1, 23. Menos 56 dividido pra 23. Não é uma divisão exata. Você pode deixar assim. Menos 56 sobre 23. ou efetuar a divisão, que dá 2,43 aproximadamente. F. Então, aqui, chave, colchete, parêntese. Vou resolver esse do parêntese, divisão e multiplicação no parêntese se tiver. Se não tiver, eu resolvo a operação que tem. E o resto eu repito. 8 vezes 4, 32. Repete o mais 3. 5 vezes 3, dividido por 7. Repete o 3 e o mais. 15 dividido por 5, 3. Vezes 3, fecha colchete, vezes. Repete o 2 e o menos. 19 menos 7, 12. Dividido por 6, fecha chave, vezes 2, mais 12. Agora, vamos finalizar os parênteses. Aqui, fazer o jogo de sinal pra tirar o parêntese. chave, colchete, 32 mais 3 dá 35. 5, dividido por 7, repete. 3 mais 3, 6. Vezes 3, repete. Repete o 2. Menos, com mais, dá menos. Repete o 12. Dividido por 6, fecha chave, vezes 2, mais 12. E vamos agora à divisão, multiplicação, divisão. Fecha chave. Aliás, abre chave. Colchete. 35 dividido por 7 dá 5. 6 vezes 3 é 18. Fecha, colchete. Repete, vezes 2. Vai fazer a divisão aqui, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2. O contrário. Então, aqui, menos 2 é o resultado. Fecha chave, vezes 2, mais 12. E vamos continuar. Abre as chaves, resolvendo aqui. 5 mais 18 dá 23. Vezes 2, menos 2. Fecha chave, vezes 2, mais 12. 23 vezes 2 dá 46. Menos 2, vezes 2, mais 12. 46 menos 2 é 44. Vezes 2, mais 12. 44 vezes 2 é 88. E 88 mais 12, resultado 100. Tá? Essa expressão numérica é aquela que no quadro ficou difícil de ver. Tá? Então, agora, quem teve dúvida na resolução, pode rever aqui a explicação pra não ter dúvida, tá? Então, passaremos agora a questão 5. Resolver as potências. Base menos 3, repetidos duas vezes. Aliás, base mais 3. Base mais 3 elevado ao quadrado. É mais 3 vezes mais 3. Mais com mais dá mais. 3 vezes 3, 9. Base mais 5, repetidos 3 vezes. Mais 5, vezes mais 5, vezes mais 5. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Então, se são todos os sinais mais, o resultado vai ser positivo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. A base mais 7, repetidos duas vezes. Mais com mais dá mais. 7 vezes 7, 49. Menos 11, vezes menos 11. Menos 11, repetido duas vezes. Menos com menos dá mais. 11 vezes 11, 121. Menos 5, repetido três vezes. Aqui foi mais 5. Aqui é menos 5. Será que vai dar o mesmo resultado? Vamos ver agora. Menos 5. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. O mesmo módulo, o mesmo valor absoluto. Mas os sinais são opostos, tá? Então, quando tem potência, se tiver o sinal de mais, é só repetir o sinal. Mas se tem o sinal negativo, a gente tem que fazer o jogo de sinal, certo? Esse aqui também nós fizemos na revisão. Mas vamos repetir. O número menos 15 é menor que menos 3. Então, menos 15 é menor que menos 3. Por que é menor? É melhor dever 15 ou dever 3? Melhor dever 3. Significa o quê? Que na reta real, ó. Imaginando uma reta. Vou colocar aqui em cima. Aqui tá o zero. Digamos que aqui tá o 3. E aqui tá o menos 3. O 15, ele vai ficar bem distante do zero. Vai ficar por aqui, o menos 15. Bem longe do zero, que é a origem aqui, ó. Quanto mais afastado do zero, mais o número, ele é menor. Quanto mais próximo do zero, mais o número se torna maior. E a gente faz a pergunta. É melhor dever 3 reais ou dever 15? É melhor dever 3. Então, ele é maior do que 15. Ou menos 15 é menor que menos 3, tá? Vamos fazer com potência. Menos 15 ao quadrado é menos 15 vezes menos 15, que dá menos com menos, dá mais. 15 vezes 15, 225. E aqui, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Vejam que a desigualdade aqui, ela não permaneceu. Se for ao quadrado, menos 15 vai se tornar maior, se for ao quadrado, do que o menos 3 ao quadrado. Se for sem quadrado, ele é menor. Menos 15 é menor que menos 3. Se for elevado ao quadrado, menos 15 ao quadrado é maior que menos 3 ao quadrado. Porque um vale 225 e outro vale 9. Vamos agora à aplicação das propriedades. Na aplicação da propriedade, a gente tem aqui, ó, reduzam a sua potência. Não precisa resolver a potência. Precisamos somente somar ou subtrair as potências nesse caso aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Se são bases iguais, aqui eu tenho produto de potência de mesma base. Repete a base. Soma os expoentes. 7 mais 2, 9. Repete a base. Soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Repete a base. Soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Repete a base. 2 mais 1, 3. Soma os expoentes. Repete a base, que é mais 7. 1 mais 4, 5. Repete a base, que é menos 5. Soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Repete a base, que é mais 3. E aqui, soma os expoentes. 1, 1 e 7. Total, 9. Repete a base, que é menos 6. 2, 1 e 2. Total, 5. Repete a base, que é mais 9. Soma os expoentes. 3 mais 1, mais 4. 7 com mais 1, 8. Vamos ao outro lado. Aqui, agora, é divisão. A propriedade é quociente de potência de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. 7 menos 2, 5. Repete a base. Subtrai os expoentes. 10 menos 3, 7. Repete a base, que é menos 5. Subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Repete a base, que é mais 3. Subtrai os expoentes. 9 menos 1, 8. Repete a base, que é menos 2. Subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3. Repete a base, que é menos 3. Subtrai os expoentes. 7 menos 1, 7. Então, observe que onde não tinha expoente visível, eu coloquei o 1, tá bom? Ele não vale 0, vale 1. Repete a base, que é menos 9. Subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Repete a base, que é menos 4. 2 menos 2, 0. E qualquer número elevado a 0, vale 1. Então, a gente finaliza a questão de reduzir e aplicar a propriedade das potências. Agora, a gente vai para a última parte, que são as expressões numéricas. Essas expressões numéricas, eu vou resolver simplesmente as raízes e ver os números resultantes. Ela parece ser difícil assim, mas quando você resolve a raiz, vai ver que é uma expressão numérica mais simples do que a expressão numérica que nós fizemos anteriormente, sem raiz. Vamos ver. Raiz quadrada de 169 é 13, menos raiz quadrada de 16 é 4. Repete e dividido, raiz quadrada de 9 é 3. Nessa expressão numérica, ficou faltando eu colocar um parêntese aqui, ó. Houve um errinho de digitação e vocês consertem aí, tá? Aí, sendo assim, eu vou ter que somar esses dois primeiros aqui, ó. 13 menos 4, resultado 9. Dividido pra 3, resultado 3, tá? Segunda expressão numérica, repete o parêntese, raiz quadrada de 144 é 12, dividido, raiz quadrada de 16 é 4, fecha parêntese, mais, abre um parêntese, raiz quadrada de 25 é 5, menos raiz quadrada de 100 é 10, fecha parêntese. Resolvendo aqui, 12 dividido por 4, 3, mais, 5 menos 10 dá menos 5. E aqui eu vou fazer o jogo de sinal. 3 mais com menos dá menos, e o 5 sai do parêntese. E 3 menos 5, resultado menos 2. E a gente vai pra última, tá? Esse aqui também teve um erro de digitação. Aqui é, faltou um zero, é 10 mil, tá? Vocês consertem aí, por favor. Então, aqui vai ficar, raiz quadrada de 10 mil é 100, menos, raiz quadrada de 400 é 20, dividido, raiz quadrada de 100 é 10. Aqui eu tenho uma subtração e uma divisão, então, eu tenho primeiro que dividir. Então, repete o 100, menos, 20 dividido por 10 dá 2. E 100 menos 2, igual a 98. Então, o resultado 98, menos 2, e 3. Com isso, a gente finaliza a correção da atividade de revisão, tá? Pra avaliação. Então, vocês podem rever. Quem conseguir compreender bem o que foi feito na ficha, tá? Nas duas partes da fichinha. Tanto na primeira parte como na segunda parte, tá? Não vai ter problema na resolução da atividade da verificação da aprendizagem. Então, revisem, dê uma olhada com bastante atenção, tá? Revejam o que foi feito, os passos pra resolução das expressões numéricas. E aí, vocês não vão ter dificuldade em resolver a atividade de verificação da aprendizagem, tá bom? Então, a gente volta na próxima aula, tá? Espero que ao vivo, que a gente possa estar bem, que a internet ajude e colabore, que a gente possa se encontrar ao vivo, tá bom? Então, até a próxima aula.